O ar de mão também que a gente utiliza E a novidade que a gente fez quando é o lixo orgânico A gente está fazendo a mistura do lixo, a gente está tratado A gente vai estar podendo fabricar o tijolo Então nós estamos falando aqui de produzir Posso pegar um aqui? Pode, eu vou dar Isso, é o lixo Esse tijolo aqui é feito com solo e cimento Serra e cimento Não, esse é o tijolo ou cimento normal utilizado Mas aí a ecologia vem Onde a gente não queima as árvores Para estar curando ele E também não utiliza a argila na mistura Esse aqui tem um tijolo também natural Seria o presente de noção de rio A terra de palco grande Esse daqui seria o lixo orgânico Já tratado E aqui seria o tipo A terra aqui do Rio de Janeiro Mistura tudo Sai do tijolo Exatamente Mistura até a terra de palco grande Como esse aqui Isso aqui é o outro 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 Eu liguei pra mim Existe aqui é o outro Obrigado.